Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! Meu pai não vai acreditar! Nem eu tô acreditando! Pai! Pai! Que foi dessa vez, vizinho? Você não vai acreditar! Em quê? Eu tirei nota máxima em matemática! Eu não acredito! Deixa eu ver! Como isso é possível? Você é muito ruim em matemática! Eu não sou tão ruim assim, papai! É sim, vizinho! Em matemática você é ruim! Tá! Eu era ruim em matemática! Mas eu estudei muito e tirei nota máxima! Agora eu sou muito bom em matemática! Vizinho, você merece um presente! Pode escolher qualquer um! Já sei, pai! Eu quero um bebê reborn menino! Mas, mas, um bebê reborn é muito caro! O papai não vai te dar um! Tá bom, vizinho! Eu vou te dar um bebê reborn de presente! Hã? Aê! Eba! 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 Uh! Pai! É! Eu também quero um bebê reborn! Eu tirei nota máxima também em matemática! É! Eu sei, Franzinha! Mas, eu já te dei o seu presente! Então, vamos lá comprar, papai! Vamos, vizinho! Mas, onde será que compra bebê reborn? Hum, não sei, vizinho! Gente, gente, eu sei! Opa, então... Onde será que tem bebê reborn? Oh, gente! Eu sei onde tem bebê reborn! Você é muito esperta, Franzinha! Você sabe onde tem tudo pra gente comprar! Então, leva eu e o papai pra loja de bebê reborn! Aham, aham! Só se você prometer deixar eu brincar com o seu bebê reborn! Tá, então vamos lá! Eu prometo que eu vou deixar! Tá bom, então! Siga o mestre! Que bebê reborn incrível! Calma! Não precisa se preocupar! Eu não vou te derrubar, tá bom? Uh, que bonitinho! Olha só a mãozinha dele! Oh, ele é muito lindo! Nossa, ele é igualzinho um bebê mesmo! Crianças, agora o papai vai descansar que eu tô morrendo de sono, tá? Tá bom, pai! Se comporta! Tá, tá bom, vai lá! Olha só! Bonicinho, você já colocou o nome nele? Sim, eu acho que o nome dele vai ser Enzo! Oh, que nome lindo! Bonitinho, né? Quer pegar ele? Sim, eu quero! Tá, mas cuidado, hein, Franzinha! Tá? Tá! Já sei! Vamos lá fora pra você pegar ele, é melhor, não é? Tá bom! Que aí a gente já brinca com ele lá! Verdade! Então vamos lá! Eu não posso pular, calma! Oh, que bonitinho! Ô, e senhor, deixa eu falar, eu posso colocar um pouquinho de glitch no seu nenenzinho pra ele ficar assim bem brilhoso? Franzinha, só se for na mãozinha, tá? É, só na mãozinha, só um pouquinho! Aí ele vai ficar brilhando igual o sol, né? Sim! Porque glitch, glitch brilha! É, glitch, glitch brilha! Vamos lá! Oh, tá brincando de glitch, o bebê! O que foi que aconteceu, Franzinha? Não sei, Wizinho, será que o meu glitch é mágico? O bebê reborn ganhou vida! Olha, é igualzinho! Igualzinho, Wizinho! Como isso aconteceu, eu não sei, mas isso é muito divertido! Legal, agora a gente tem o nenenzinho em casa! Você sabe cuidar de bebê? Não, você sabe? Não! E agora? A gente vai ter um desafio e tanto, hein? É verdade, Wizinho! Franzinha, pega aquele tenizinho meu, quando eu era bem nenenzinho, sabe? É que eu guardei pra pôr no bebê! Tá bom, vou lá buscar! Calma, bebê! Não se preocupa! Você é muito fofo, sabia? Deixa eu pegar você aqui melhor! Isso! Opa! Ai, ele quer descer! Rápido, Franzinha! Aqui, Wizinho, aqui! Achei umas meninhas também! Tá bom! Põe, põe, põe! Ele tá se mexendo bastante! Ele quer andar, eu acho! Aham! Tá bom! Olha! Ô, Wizinho, ele não quer deixar eu pôr o tênis, não! Não, eu vou pôr ele no chão! Tá, tá! Ih, ó, aí! Oi, que lindo! Enzo! Ô, Enzo! Você sabe dançar? Dança comigo! Dança! Franzinha, ele nem liga muito pra gente, não! Eu acho que ele não entende as coisas, né? E agora, Wizinho, que ele é neném, né? Ai, a piscina! Ele gostou do nosso cachorrinho! Vem, Emy, vem! Vem, Emy! Ai, onde ele tá? Da casinha! Olha, ele gostou da casinha, Franzinha! Gostou, Wizinho! Vamos entrar lá também? Vamos brincar aqui dentro? Vamos, Enzo! Que divertido! Aqui, Enzo, olha! Olha lá fora! Olha! Que legal! Eu acho que ele tá gostando muito, né? Eu acho também! O que você acha da gente andar com ele com o seu quadriciclo, Franzinha? Tá, Wizinho! Ele vai gostar, Enzo! O Enzo é bem agitado, né? Ele... O que ele tá falando? Ele tá mostrando a galinha ali, Wizinho! Cocô, cocô! Cocô, cocô, cocô! Vem, vamos! Vamos andar de quadriciclo! Vamos! Olha, Enzo, vamos lá! Uhul! O meu bebê reborn é demais! Tô indo, Franzinha! Cheguei! Vamos andar? Quer ir lá? Ih, Wizinho! Eu acho que ele não gostou da moto, não! Eu acho que o barulho da moto assustou ele! Ele quer ir na casinha de novo, olha! Ó! Hum, hum, hum! Vem, vem! Vamos! Vem! Vai lá, Wizinho! É, ele não quer mesmo! Não quer! Não quer! E agora? Tá, eu acho que ele quer brincar de alguma coisa, Franzinha! Olha lá, ele quer ir na casinha! Ele gostou da casinha! Vamos ir na casinha! Vamos lá, brincar então, Enzo! Que Deus! O que tem lá? Vamos lá? Olha lá, Wizinho! Oi, Enzo! Oi! 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 Saiu, saiu! O quê? O bicho? Bicho! Tem um bicho ali! Vamos correr então! Vamos, Enzo! Corre! Corre! Vamos esconder, Wenz! Vamos, corre! Vai, corre! É muito difícil cuidar de um bebê de verdade! Vamos lá, Franzinha! Franzinha! Eu tô muito cansado! É muito difícil cuidar de um bebê! Ele gostou da alface! Gostou da alface! Nossa, o alface é maior que ele! Quase você tem um bebê na piscina! Quase! Faz um bocotó no alface! Faz um bocotó! Meu Deus do céu! É muito difícil! Muito difícil! Ô, Enzo! Enzo, cadê você? Ele sumiu! Olha onde ele tá! Ele tá brincando de esconde-esconde com a gente, né? Verdade! Ô, Enzo, o que você... Vem cá, vem comigo, vem! O que você acha da gente assistir televisão? Ele quer mexer na bola! Achei uma bola! Aí! Ó, bola! Brunzinha, eu queria levar ele pra assistir televisão! Boa ideia, Wenzinho! Sabe por quê? Por quê? Eu tô muito cansado, ele tem muita energia! É verdade, Wenzinho! Sabia que os bebês é os que mais tem energia no mundo! É mesmo? Sim, eles conseguem ficar correndo o dia todo! Então vamos assistir desenho! Vamos! Vem, Enzo! Vamos! Já peguei o controle, Franzinha! Pegou o salgadinho, sim? Peguei o salgadinho! Então vamos assistir! Vamos! Eu quero ouvir a nossa música de slime! Será que ele vai gostar? Será que ele gosta, Enzo? Olha lá, hein, Enzo! Olha lá! Isso aí é legal, e todo mundo quer brincar! Que gostoso! Vamos, come! E a partir, ele tá dançando, Enzo, ele tá dançando! Mais uma vez, esqueci da... Olha lá, olha lá! Olha lá, dá um grandão, Enzo, pra ele! Aqui é um grandão especial! Aqui, ó! Grandão, grandão! Uhul! Não me dá pra me... Ele ficou quietinho! É um milagre! Isso é muito milagre, gente! Algumas horas depois... O monstro do Orião está atacando a cidade! Nós precisamos da ajuda dos super-heróis! Você sabe o que isso quer dizer, Franzinha? Sim! Sim! Que precisamos salvar o mundo! Sim! 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 É um milagre, Franzinha! O que foi? Cadê o Enzo? Ele tava bem aqui! Mas ele não tá mais! É Enzo! Achei ele, Franzinha! Ah, Ruzinho! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele voltou ao normal! Ah, Ruzinho! Ele não é mais um neném de verdade! Já sei! Pega o Glitter! Vai que ele volta a ser um bebê de verdade! Ah, você foi tão legal com a gente! Aqui, Ruzinho! Tá, joga um pouquinho na mão dele! Deu certo, né? Vamos ver! Hã? Hã? Franzinha, eu acho que não foi o Glitter que transformou ele em um bebê de verdade! O que será que foi? Não sei! Nunca vamos descobrir! Mas pensa pelo lado bom! A gente teve um bebê de verdade por um dia! E foi muito divertido! Foi mesmo! E que eu acertivo! Sim! E o mais incrível de tudo isso! A gente tem um bebê bem aqui que ganhou vida! Ah, com verdade, Ruzinho! Que legal! Isso é incrível! Agora, eu vou colocar ele pra trocar a roupinha! Porque quando ele tava com vida, ninguém sabe se ele fez cocô, né? Hum, fez cocô! Fez cocô! Malouquinhos, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa historinha! Sim! Vocês gostaram do Enzo? Olha que lindo que ele é! É um bebê reborn mesmo, gente! Vocês viram a mãozinha dele e tudo? E é muito raro o bebê reborn tão realista assim, né, Franzinha? Sim! Ele não parece o Enzo de verdade, gente! Ficou muito igual! Sim, o bebê... Ficou muito igual! Então, se você quer um bebê reborn e não sabe aonde comprar, as informações vão estar aparecendo aqui na tela, entendeu? Você pede pro papai ou pra mamãe ligar pra loja, pra moça, que ela vai atender você, tá bom? Tem Instagram, tem Facebook, tudo tá aparecendo aqui! Tem muitos nenenzinhos lindos lá, né, Ulizinho? Sim, a gente tá falando isso, sabe por quê? Porque foi muito difícil de encontrar um lugar que faça bonequinhos tão realistas assim, entendeu? Então, é isso! Fala com a titia do Shell Reborn e até a próxima! Tchau! Tchau, Enzo! Hã? Parece que eu tô ouvindo algum bebê chorar! E não é a Poppy! Será que é aqui em casa? Tchau, Enzo! Tchau! 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 Obrigado.